Aplausos Boa tarde. Bem, para a continuidade dos nossos trabalhos, gostaria de lembrá-los que, apesar de os nossos convidados terem sido, têm recebido a sugestão de pautar um pouco da sua fala por alguns parâmetros como a construção do programa do curso, a avaliação do aprendizado dos alunos, o grau de sintonia entre a formação e o mercado de trabalho e o acompanhamento do percurso dos diplomados após os cursos? Claro que, eventualmente, algumas outras considerações podem ser feitas. Caso vocês percebam que algum desses assuntos de seu interesse não foram contemplados nas falas, vocês podem encaminhar as questões por escrito. Mas, por favor, não se esqueçam de anotar o seu e-mail na ficha, porque, caso não haja tempo de responder a todas as questões, elas serão encaminhadas, as respostas serão encaminhadas por e-mail. Nós temos nessa mesa o professor Alfonso Martineo Semperi, da Espanha, o professor José Teixeira Coelho Neto, do Brasil, e o professor Roberto Guerra, do Chile. Nós começaremos a nossa fala aqui com o professor Alfonso Martineo Semperi, que é coordenador do curso de especialização e gestão cultural, modalidade virtual, da Universidade de Girona, Cátedra Unesco. O professor Alfonso Martineo foi diretor-geral de Relações Culturais e Científicas da Agência Espanhola de Cooperação Internacional, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Espanha, de 2004 a 2008. Ex-vice-chanceler de Educação Continuada da Universidade de Girona. Diretor acadêmico do Campus Euroamericano para a Cooperação Cultural, realizado em Barcelona, Colômbia, Sevilla e Buenos Aires, organizado conjuntamente pela Organização dos Estados Americanos e Interartes. Tem sido diretor de treinamento de oficinas de formadores em gestão cultural, organizadas por instituições como Iberformat Network, Organização dos Estados Americanos, Unesco, Conaculta do México e Ministério da Cultura do Chile. Professor Martineo. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de me desculpar por não falar o português, que cada vez eu a entendo um pouco mais, mas eu realmente não consigo falá-la, mas eu agradeço muito o convite, tanto pela presença neste ato, quanto a me fazer pensar sobre essa atividade que eu estou realizando há muitos anos e que sempre tenho grandes dúvidas. apresentação que me pediram seria que apresentasse o mestrado oficial que nós oferecemos e aqui nessa primeira parte relacionada de onde nós planejamos o mestrado, como nós entendemos essa gestão cultural. Essa formação em gestão cultural na Espanha tem um longo processo de mais de 25 anos, quando na década dos 80, logo depois dos processos de democratização, começou a existir uma demanda de formação, uma necessidade de formação e alguns profissionais da gestão da cultura, o que nós não sabíamos se era gestão da cultura, mas o que nós tivemos realmente que ensinar os novos alunos que se incorporavam a uma realidade nova de trabalho. Este é um longo processo no qual eu sempre acredito que há umas primeiras questões a levar em consideração. A primeira grande questão sempre é a questão da nova profissão. Se essa gestão cultural é uma nova profissão ou se é algo que já existia anteriormente e que foi sendo configurada na atualidade desta maneira, ou de onde surge este conhecimento para a gestão cultural. cultural. Se a gestão cultural é uma disciplina, eu não acho que seja uma disciplina, mas sim algo prático que se nutre do conhecimento de várias disciplinas. Então, com isso, fazemos referências às ciências, à cultura, às ciências que contribuem e que oferecem conhecimento para a gestão cultural. E há, inclusive, algumas exposições na academia que, inclusive, querem criar ou colocar a gestão cultural como disciplina própria. Mas eu espero que, bom, se consigam, se conseguirem, tudo bem, mas eu não acho que isso faz parte realmente desse objetivo. Eu acho que realmente é uma profissão nova. Ontem eu fui jantar num restaurante siciliano aqui em São Paulo. Eu sou realmente apaixonado pela Sicília e tinha ali um cartaz enorme de fotos dos teatros gregos da Sicília, que é uma ilha pequena do Mediterrâneo, na Itália. E eu tive a oportunidade de visitar 20 teatros gregos ali, quando eu estive na Sicília. E eu acho que realmente alguém ali estava fazendo administração destes teatros. E quando eu vou a Machu Picchu ou o Chichen Itza, que são grandes locais onde se difunde realmente cultura importante, certamente alguém administrava, digamos, o Coliseu de Roma também. Certamente, pelo número de espetáculos e de pessoas que estão ali, certamente um número muito maior do que as pessoas que cabem nessa sala. Nós não podemos dizer, então, que a gestão cultural é uma profissão nova. Mas, certamente, seria uma nova forma de fazê-la. Porque há várias mudanças na sociedade atualmente, há várias mudanças que estão acontecendo. Eu sempre digo que a gestão da cultura, eu sempre começo dizendo que a gestão da cultura requer uma capacidade para poder administrar as opiniões. Porque nós não temos verdades. O que é certo, o que é errado, o que é significativo para uma comunidade, pode ter um sentimento de aceitação ou de negação diferente de outra. Então, claro, eu sempre dizia para os meus alunos, eu acho que a gestão cultural, ela pode ser aprendida, mas eu estou convencido de que não podemos ensiná-la. Eu fiz gestão cultural, eu estive 13 anos trabalhando ali na prefeitura, no governo da Espanha também durante quatro anos e para que serve essa formação da gestão cultural? Eu estive trabalhando com essa formação, eu não estou convencido de que o meu melhor aluno do curso de mestrado seja o melhor gestor cultural logo depois do curso. E também não estou convencido de que pessoas sem formação ou com gestão cultural não possam desempenhar uma boa gestão cultural. Então, o que nós fazemos neste caso? Então, por que há formados? Por que há graduados? Porque, claro, a formação, a graduação, ela tem ou oferece a opção, ou oferece a possibilidade de ordenar os conhecimentos para os alunos de poder mostrar e passar para que o aluno saiba mais o que está acontecendo, para que o aluno possa compreender um pouco melhor o que acontece na sua comunidade. Várias pessoas atuam como gestores, mas se ele tem uma formação, ele sabe entender por que ele atua o efeito daquilo que está sendo realizado. Então, portanto, nós podemos dizer que a formação, ela tem uma grande importância por trás desta gestão. Agora, o que acontece com os universitários? Nós nos unimos à gestão cultural, posteriormente, nenhuma universidade no mundo soube apreciar, depois da Segunda Guerra Mundial, que vinha, depois disso, um processo de profissionalização com o qual eles tinham que adaptar as suas universidades a uma área que seria a gestão cultural contemporânea. Ninguém, nenhuma universidade da Espanha, em 1980, por exemplo, quando deu início à democracia e se instalaram as instituições democráticas, tinha previsto que deveria formar mais de milhares de alunos e várias universidades foram incorporadas no setor público. Então, as universidades, elas sempre foram, estiveram mais à parte. Agora, por que isso? Como uma interpretação, nós dizemos que as universidades, elas estão organizadas por departamentos, por disciplinas, por área, e a gestão cultural, ela é interdisciplinar. E como disse já um professor, Alfonso, nós estamos em um campo pós-disciplinar, e a disciplina nos ajuda e não tem essa resposta. A disciplina, ela nos oferece um conhecimento. Agora, este conhecimento, ele é necessário. É necessário transformar esse conhecimento. Então, nós estamos diante de fenômenos muito claros. Evidentemente, no momento em que a cultura se incorpora na área das políticas públicas, agora, quando há mudanças na vida cultural da cidadania, por exemplo, ou quando há alterações científicas e tecnológicas que permitem que determinadas práticas culturais possam ser desenvolvidas, e quando há uma produção, por exemplo, cultural, mais massiva e certas formas expressivas culturais que possam se converter em produtos que antes não poderiam ser convertidas, vemos que há mudanças no âmbito da cidadania. Eu sempre acho e sempre acredito que o que nós estamos configurando neste momento com a gestão cultural é que, nas minhas reflexões, a gestão cultural é fruto do que eu denomino um encargo social, há um novo encargo social de que alguém possa levar, administrar, gestionar os assuntos da vida cultural de uma forma diferente, como foram feitos até aí, principalmente com complexidade técnica. e manter bem essa memória coletiva, ou seja, num arquivo, manter esse arquivo em condições para a sustentabilidade de novas gerações. E, para isso, nós precisamos de uma complexidade técnica, nós precisamos de uma pinacoteca, precisamos elaborar essa complexidade, que não é possível simplesmente com a boa vontade da comunidade ou de algumas pessoas, porque, muitas vezes, já não vivemos em comunidades, mas sim em áreas urbanas, que são realmente de estruturas mais complexas. Claro que há comunidade cultural, que, às vezes, é, inclusive, mais motivo de estudo para a academia e para determinadas disciplinas, mas a realidade é que a comunidade cultural, podemos dizer que, antigamente, por exemplo, poderíamos falar sobre as culturas indígenas. Eu sempre perguntei às várias pessoas da América Latina onde há mais índios aqui nas comunidades ou nas cidades? Teoricamente, claro, por demografia, nós deveríamos dizer que 75%, 80% da população mundial indígena está vivendo em grandes concentrações urbanas, mas há outras realidades também. Podemos dizer que, no México, o Distrito Federal, um amigo meu fez um estudo e me disse que, ali, eles falavam 22 dialetos dentro, digamos, do distrito do México, realmente. Então, de várias comunidades indígenas e há realmente uma alteração da vida cultural, da forma como nós vivemos também, que vai desde essa estrutura comunitária até as grandes concentrações. Então, portanto, há um processo no qual há um encargo social cada vez mais amplo desta vida cultural. E a boa vontade já não é tão possível. E nós precisamos de uma especialização. E este encargo social, ele gera. prévia à formação, uma profissionalização do serviço. Então, cria pessoas contratadas para que se encarreguem de assuntos determinados do âmbito cultural. E não com pessoas sem formação. Então, eu estava justamente na rua, na praça, ali, e me disseram, olha, aqui é o município, aqui é a prefeitura, precisamos realmente procurar alguém para poder administrar essa área da cultura. Eu entrei ali na administração dessa cultura sem nenhum tipo de formação prévia, estive ali durante muitos anos trabalhando, mas nós criamos um campo profissional sem capacitação prévia. E isso é muito importante. Precisamos verificar que nós estamos tratando de dois fenômenos que nós definimos como tudo está relacionado com a cultura e na cultura se permite a ineficácia e a ignorância. Agora, o que nós queremos dizer com isso? Eu acho que essas coisas acontecem, porque se isso existe no processo, no início do processo, eu digo historicamente, principalmente no meu país, que nasce a gestão cultural, a democracia, mas que 20 anos depois, hoje em dia, nesta semana, nós estamos, inclusive, tomando decisões, e há pessoas ignorantes tomando decisões no âmbito cultural. E várias decisões políticas são ineficazes. Então, essa ignorância, ela é incompreensível. A ignorância, ela está realmente na gestão das políticas sociais contemporâneas. E tudo vale. E tudo vale. Ou seja, para qualquer pessoa, eu posso perguntar, ah, você gosta de cultura? Ninguém vai falar que não. Ah, então você vai ser o responsável diretor cultural da prefeitura, então. Ah, porque ele gosta de cultura? Ah, ele escreveu um livro de poesia? Ah, então você entende de cultura. Você vai ser, então, encarregado da área de cultura da prefeitura. Ah, você que é aquela senhora, ou você que é o senhor, ou aquele artista importante e tal. Ah, então você vai ficar encarregado, então, da área do departamento cultural da prefeitura. Tudo vale, né? Então, esse é o grande desprestígio das instituições culturais, da falta de conhecimento e falta de vigor. Tudo isso nos leva, inclusive, a uma demanda de formação especializada com mais rigor. Então, com isso, vemos um fenômeno que nós chamamos de os falsos aprendizes. São pessoas que estão trabalhando na área da gestão, mas que não possuem formação. Então, os falsos aprendizes são pessoas que são difíceis de serem formadas, porque eles já possuem experiência, mas eles não têm determinado ordenamento dos conhecimentos. e vão buscar uma formação depois, uma formação posterior. Então, isso é muito interessante, porque, claro, vemos que as pessoas que estão em ação, realmente, vão descobrindo que, realmente, e vamos verificando que não é aquele jovem que sai da universidade e vai trabalhar. Ao contrário, as pessoas que estudam a gestão cultural são as pessoas que já estão na prática, já estão trabalhando e vão buscar uma formação posterior. Então, há uma demanda de formação importante. Agora, essa demanda, ela esconde, e nós não podemos esquecer em nenhum programa de formação, que essa demanda, ela esconde perfis diferentes de alunos. Em primeiro lugar, esconde a busca de uma identidade profissional. Essa pessoa que se incorporou ou que está estudando, ela pode se perguntar, bom, aqui, o que eu faço? Qual é a minha profissão? Qual é a minha ocupação? Então, precisamos dizer, bom, eu era uma pessoa que estava na rua, me colocaram simplesmente para administrar um cargo público e agora eu preciso de uma formação para me dar respostas aos meus novos problemas. Eu preciso buscar uma formação, porque eles me colocaram para trabalhar em determinada área, mas eu não estudei isso em detalhe. Então, eu preciso agora de uma formação para que eu possa realmente me encarregar do departamento como um todo. Então, desta forma, nós estamos vendo já uma nova geração de profissionais que nos seus estudos de graduação, nos seus estudos de formação, seja em qualquer área, porque eu acho melhor uma gestão cultural em diferentes áreas, este aluno já vai tendo uma opção pela gestão cultural e, com isso, esse aluno busca determinadas opções. Essas são as características de cada uma das funções e, bom, então, eu preciso resolver determinados problemas no departamento e quero buscar e quero ter um futuro neste campo e quero verificar realmente os programas de formação neste perfil e, neste caso, nós precisamos recorrer a essa formação para solucionar problemas mais importantes. Eu digo que os perfis, como o professor Durand estava dizendo hoje de manhã, esses perfis de origem são muito variados e também muito variados os perfis de formação desses alunos também. nós não formamos os alunos para o mercado, nós formamos para a sociedade. Formamos para a sociedade, então, dentro da sociedade há o mercado, não há dúvida com relação a isso, claro, dentro da sociedade há o mercado, mas também há o interesse geral. Há vida cultural dos cidadãos, a vida cultural dos cidadãos daquela sociedade, a vida das comunidades, dos grupos, então, há todos os processos criativos, há muitas coisas relacionadas com a cultura que não estão no mercado. O mercado está aqui, sim. Sabemos que há várias atividades no mercado, mas este curso está mais orientado para a gestão social. E é muito curioso que várias pessoas vão buscar formação em gestão cultural, ultimamente, principalmente na Espanha, não para dedicar-se profissionalmente à gestão cultural, mas sim para poder ter uma formação complementar a uma outra atividade que está desempenhando. É um outro perfil importante que estamos vendo nesses cursos também. Então, são pessoas que estão fazendo o curso como uma segunda opção, porque para eles o conhecimento do gestor cultural, sem querer se dedicar a ele completamente, forma parte ou acrescenta, porque, claro, a gestão cultural não está delimitada dentro de uma gestão específica. Então, estão chegando criadores que antes não chegavam, são pessoas que possuem projetos criativos e querem dominar a gestão para poder dominar ou elaborar o seu próprio projeto criativo. Então, eram coisas que antes não existiam. Claro, que um criador conheça a lógica da gestão da cultura e dos processos culturais é algo realmente muito importante. É um novo, é o perfil de criador no qual ele não vai ter um manager que leve ou que se encarregue dos seus assuntos. Ele quer realmente que a formação em gestão possa ajudá-lo na elaboração dos seus projetos. Então, bom, para concluir, eu vou colocar aqui umas questões. Bom, este mestrado oficial em gestão cultural que nós oferecemos na universidade é um mestrado totalmente virtual que responde, inclusive, a três lógicas. Primeiro lugar, há novo âmbito europeu, novo marco europeu de acreditação universitária. Toda universidade, ela estrutura os seus currículos de tal forma que sejam reconhecidos e homologados por outros países da União Europeia. Então, é um programa deste tipo que é possível homologá-lo dentro, em outros países, dentro da Europa, inclusive, com uma carga horária que permite essa mobilidade de um lugar para o outro. E é um mestrado interuniversitário também. São três universidades que se unem. E por que elas se unem a essas três universidades? Porque elas acreditam que cada uma delas contribui com um know-how diferente para poder alcançar os objetivos deste mestrado. é um tema que também nós estamos colocando no âmbito de mestrados interuniversitários. E por que isso? Primeiro, porque obriga uma negociação mais ampla e a simples decisão do departamento. Se um departamento, por exemplo, tivesse que assumir toda a gestão cultural, a gestão cultural seria um desastre. E por quê? Porque no meu departamento nós somos três, quatro professores, simplesmente que nós temos também um nível de especialidade, mas há vários outros que não. Então, é um mestrado oficial. Significa que ele tem um reconhecimento, mas isso nos permite, inclusive, que um mestrado universitário, ele é um projeto mais dinâmico, ele é menos endógeno que certos processos internos dentro do mundo acadêmico. agora é uma aliança simplesmente para dizer, bom, eu sou uma parte e não sou outra. Se você contribui com isso, se você contribui com isso, juntos nós podemos oferecer algo muito melhor. Então, foi uma experiência, inclusive, muito interessante. Nós vamos já oferecer o terceiro curso, já estamos no terceiro curso e dessa forma nós pudemos fazer uma boa complementação com um bom nível de eficácia. e principalmente de alunos. Este mestrado tem mais de 100 alunos distribuídos em várias aulas diferentes. Então, é um mestrado que possui grandes vantagens. Eu não sei se eu vou conseguir chegar a falar das desvantagens, mas, de certa forma, é um mestrado que oferece diferentes itinerários. Ele é muito flexível. significa que, por um lado, é um mestrado oficial e esse mestrado oficial possui dois itinerários. O itinerário profissional que dará ou que possibilitará um trabalho profissional e de pesquisa também. O de pesquisa que pode levar o aluno a um doutorado. Então, tem uma base comum, mas com muita flexibilidade. Seria um curso em Y com várias possibilidades de aperfeiçoamento. Oferece a pessoas que não querem fazer todo o mestrado, mas que querem fazer cursos de especialização. De tal forma, este curso gera uma estrutura que nos custou organizá-la, mas, de certa forma, nós vemos que apresenta uma organização muito rica como os resultados, como os resultados finais desse programa de formação. Então, é uma flexibilidade que, às vezes, no âmbito universitário, não podemos permitir. Agora, qual o elemento que nos permitiu isso? Essa questão de ser um mestrado interuniversitário, porque, de certa forma, por ser interuniversitário, vemos que cada universidade possui a sua lógica. e, para finalizar, nós vemos que a formação, eu tinha mais coisas para dizer, mas, de certa forma, a formação virtual, ela é uma nova oportunidade. Não é nem melhor e nem pior que a presencial. Eu estou há 25 anos trabalhando com formação presencial em gestão cultural. E, quando eu dou uma aula presencial, eu gosto muito, aproveito bastante também. Agora, esse impacto que eu tenho com a formação virtual é um pouco diferente. é um outro parâmetro, é outra coisa, realmente. É uma outra questão. Agora, quando eu ouço relatos de pessoas que estão fazendo gestão cultural há anos numa partezinha ali no sul do país, mas que não podem se deslocar à universidade e que conseguem, desta forma, ter um conhecimento e nos agradecem com isso, há algo muito importante também, algo muito gratificante para nós. E nós dizemos, bom, que bom, também tem uma função social esse mestrado virtual. E, nesta lista de vantagens e desvantagens, inconvenientes ou convenientes que nós vemos no tema da gestão cultural, e, principalmente, para terminar, eu gostaria de dizer que essa estrutura é um bloco básico. Temos um bloco básico de gestão e políticas culturais, que é muito importante também analisar esse bloco. Logo depois, nós temos três linhas de especialização e, logo depois, nós temos as teses, os trabalhos finais ou mais de profissionalização ou de pesquisa. e, se a pessoa vai mais para a orientação profissional, ela faz um trabalho mais de âmbito profissional ou, se tem mais orientação para o doutorado, ela faz um trabalho mais de pesquisa orientada ao doutorado, para um registro de tese de doutorado, que é também um trabalho muito importante. E o que nós avaliamos dessa experiência total? Vejam bem, em primeiro lugar, nós começamos há alguns anos tentando saber quem nós éramos, qual seria essa formação, nós tentávamos buscar os falsos aprendizes para que eles aprendessem, tivessem uma formação, porque eles tinham uma experiência, mas não tinham a titulação. Buscamos essa formação em gestão cultural e a universidade, porque antes não ofereceu todo o enfoque disciplinar e agora pôde oferecer um reconhecimento profissional dessa formação. E, em último lugar, eu acho que é muito importante também essa incorporação desta linha de pesquisa. As pessoas formadas em gestão cultural possuem agora essa formação. A minha equipe, depois de muitos anos, inclusive, agora verifica um grupo de pessoas que terminam teses e que defendem teses na área de gestão cultural. E isso é muito gratificante, porque antes eles não tinham nenhum canal para chegar a estes temas. Isso é muito importante para poder gerar este conhecimento. Então, bom, para terminar, aqui deixo uma mensagem muito importante que reflete muito bem como deveria ser um programa de formação. Quando eu dizia que a gestão da cultura e a gestão não falava de que tudo vale, que tudo é possível, mas que nós estávamos falando. E, neste livro, A Sociedade da Informação, ele diz, mais ou menos assim, que nessas turbulências que nós vemos hoje em dia e com as crises atuais, que nos levou a essa globalização e que nos levou também a essa interdependência tão intensa que nós temos entre os contextos locais e globais, exceto que alguém queira ficar à margem ou queira se isolar completamente das redes sociais e dos sistemas e perderia toda a conexão com o mundo atual. Então, precisamos saber navegar por essas turbulências e para poder navegar, é necessário duas ferramentas fundamentais. Em primeiro lugar, ter uma bússola para poder saber realmente onde se quer ir e ter muito em mente as nossas entidades culturais para saber de onde somos e de onde viemos. Muito obrigado. Obrigado, professor Alfonso Martinello. Pode ser agora, Teixeira? Bem, dando continuidade, nós temos o professor José Teixeira Coelho Neto, professor e consultor do curso de especialização em gestão cultural do Observatório Itaú Cultural. Professor titular aposentado da Universidade de São Paulo. Foi professor de teoria da informação e percepção estética e de história da arte da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Mackenzie. é curador-coordenador do Museu de Arte de São Paulo, MASP. Especialista em política cultural e colaborador da Cátedra Unesco de Política Cultural da Universidade de Girona, Espanha. Professor Teixeira, por favor. Obrigado. Obrigado, muito boa tarde. Um prazer estar com vocês aqui no Sesc, um lugar pelo qual eu tenho muito carinho. Não só um prazer especial de estar aqui, mas um lugar pelo qual eu tenho muito carinho e uma conquista não só do Sesc como de todos nós, que nós temos que manter a todo custo e às vezes o custo é alto. E eu acho que nunca é demais numa situação como esta, numa moldura como esta que nós estamos, fazer este lembrete sobre a importância histórica e social do Sesc. Me foi pedido que fizesse, então, uma abordagem muito mais, um pouco de caráter histórico sobre a experiência nestes cursos de formação e um pouco de caráter crítico sobre o que nós temos feito em vários lugares, sobre o que se espera que nós façamos, as nossas dificuldades, as nossas opções. Há talvez uma expectativa de que eu me debruce mais sobre o programa do Observatório Itaú Cultural, mas seria que é, de fato, uma experiência extremamente interessante, audaz até, que uma instituição privada, até então dedicada muito mais à informação sobre a cultura e a arte, ou sobre o desfrute da experiência cultural, abrisse uma vertente de formação em gestão cultural e uma formação com um viés fortemente acadêmico. Isso não é todo dia que se encontra. E que permitiu, sobretudo a mim, não é, ir realizar em parte no Itaú Cultural aquilo que na Universidade de São Paulo nunca foi possível fazer. mas, embora registrando, então, essa audácia que teve o Itaú Cultural e que continua tendo, a aposta que ele fez em que isso era viável, seria o caso de lembrar que a minha experiência específica com a formação cultural começou na USP já no final da década de 80 ou começo dos 90, não me lembro mais exatamente, não foi muito verificar, o passado me aterroriza, eu tenho medo e não me preocupo muito com isso. mas no final dos anos 80 ao começo dos 90 nós oferecemos um primeiro curso de especialização na USP em aquilo que se chamava naquele momento de ação cultural e é interessante a gente perder 30 segundos desses 20 minutos para apenas pincelar a evolução na terminologia desta atividade ou desta ação desta prática, não é? Naquele momento o curso já se chamava um curso de especialização em ação cultural com todos os requisitos e o formato da pós-graduação propriamente dita, ele só não tinha a tese final mas o número de horas dedicadas à situação presencial na sala os trabalhos eram praticamente a mesma coisa mas como eu dizia naquele momento o curso era dedicado à ação cultural já indicando já sinalizando uma mudança muito forte em relação à terminologia anterior que se aplicava a esta área que era o da animação cultural o próprio o próprio Sesc quando começou a sua atividade lá atrás falava em animação cultural e preparava as pessoas para a animação cultural a animação cultural não vou me deter muito aqui mas ela tem um sentido específico depois ou quem já conhece sabe que eu estou me referindo pode pensar um pouco a ação cultural veio em seguida com uma proposta muito mais forte muito menos voltada digamos a um lazer condicionado e um pouco superficial e em terceiro lugar surgiu este termo mais contemporâneo que é o do gestor cultural talvez o menos poético deles todos nunca me passa pela cabeça que as pessoas tem a ambição em ser um gestor o gestor não é motivo de ambição para ninguém você quer pode ser querer ser diretor de um centro de cultura presidente de um centro de cultura não é gestor até presidente da república pode ser gestor isso não é propriamente um elogio não é mas entendam esta questão como quiserem mas é interessante acompanhar a evolução na terminologia terminologia para nós na universidade é tudo a palavra é tudo ela que dirige ela que alimenta ela que orienta naquele momento então o curso começou como um curso de ação cultural dentro de um quadro maior de política cultural eu sempre costumo dizer que a gestão cultural executa aquilo que a política cultural decide é bem útil manter estas duas dimensões estas duas esferas na cabeça então começamos com um curso de espelização em ação cultural ainda muito digamos vinculado dentro da da prática habitual da universidade das expectativas habituais da universidade com uma diferença acho que isso é importante também ressaltar neste momento aqui por que que existiu o curso de especialização em ação cultural na USP naquele momento e por que que existiu por que veio a existir um curso de especialização em gestão cultural no Observatório Itaú Cultural a sociedade pediu não foi a universidade que propôs ou que impôs a universidade na verdade estava bastante alheia a essa questão e continua alheia e continua completamente alheia a universidade de São Paulo não está ruim? vou repetir tudo de novo? não a universidade de São Paulo estava alheia naquele momento a universidade de São Paulo se encarregava de preparar criadores culturais produtores culturais como quiserem chamar professores pesquisadores mas estava completamente alheia a esta esfera que acabamos por chamar de mediação cultural ela não estava interessada em criar as pontes entre a cultura e o público entre a produção da cultura e a recepção da cultura isso é muito interessante ressaltar para que tenhamos em mente por que que afinal de contas um curso de especialização em gestão cultural com uma formatação completamente acadêmica vem se realizar numa instituição privada que não foi fundada para se preocupar com questões de formação e por que que ele este curso foi se realizar numa instituição privada em muito melhores condições econômicas e de trabalho do que pode na melhor universidade da América do Sul é uma questão interessante então como disse a universidade não se interessava sobre isto nós éramos chamados e nós aí na verdade acho que eram duas pessoas um meu colega que talvez muitos de vocês conheçam Luiz Milanese trabalhou durante muito tempo em biblioteca teoria da biblioteca gestão da biblioteca éramos muito chamados por secretarias de cultura por instituições como esta ou SESC a irmos até as instituições oferecer pílulas módulos ou qualquer coisa do gênero sobre gestão história política cultural etc até que um pouco afogados pelo trabalho tivemos a luz de vamos colocar isto na universidade e abrir as portas da universidade para organizar um pouco mais essa questão então é interessante ressaltar que no caso brasileiro a sociedade pediu estudos de formação para a gestão da cultura para a administração da cultura para a mediação cultural isso é muito interessante de ser registrado e pediu fortemente naquele momento nós tínhamos 30 vagas essas 30 vagas eram completamente e facilmente preenchidas e quando abrimos o programa de gestão cultural no Itaú Cultural com a colaboração com a presença do Alfonso nós tivemos praticamente cerca de 3 mil candidatos para 30 vagas é uma proporção muito maior do que os mais procurados cursos da universidade de São Paulo porque que a universidade de São Paulo nunca atentou para o fato eu passei não vou falar quantos mas são várias dezenas de anos tentando criar na universidade de São Paulo uma linha específica de pós-graduação podemos conversar sobre isso depois eu não acredito em gestão cultural na graduação isso para mim o lugar claro dela na pós-graduação mas foi impossível criar uma linha específica em gestão cultural ou em política cultural como quer que se chame a questão sempre foi necessário desenvolver esses estudos em algum outro setor que mais ou menos se aparentava se assemelhava a gestão cultural ou a política cultural e é interessante que vocês levem isso em consideração também assim que a cabeça da gestão cultural da mediação cultural da política cultural veio um pouquinho para fora à tona outros setores da universidade tentaram agarrá-lo o primeiro foi o de políticas públicas não naquele momento não tinha nada a ver política cultural gestão cultural ação cultural com políticas públicas mas o fato para transformar uma história longa em uma coisa muito curta eu creio que até hoje me esqueci de verificar no dia de hoje mas até hoje se vocês forem a FAPESP ou a CNPQ requerer um apoio para uma pesquisa em ação cultural em política cultural e mediação cultural não encontrarão onde localizar o seu pedido não existe a área você tem de colocá-la em outro lugar artes política pública e eu não sei mais o que não existe ainda hoje eu sei talvez não tenha existe hoje não existe até ontem à noite o que significa um enorme atraso da gestão de formação no país para uma questão que tem no fato de 3 mil pessoas acorrerem a 30 vagas um eloquente sinal que não é bem interpretado bom então isto é o que eu poderia falar muito brevemente a respeito de uma brevíssima história da gestão cultural no Brasil não diz muito mas um pouquinho diz e vou me limitar aqui agora a discutir com vocês dois pontos provavelmente não vai dar para ler o segundo mas pelo menos um ponto que vai dizer vai estar colocado inteiramente dentro de uma questão se me permitirem o palavrão de uma visão epistemológica da questão da formação em gestão cultural da questão do entendimento do que é isto e como se prepara para isto quatro questões que são recorrentes nessa minha experiência desde os anos 80 na Universidade de São Paulo incluindo também agora o curso mais recente no Itaú Cultural que tem apenas 3 anos embora foi gestado levou uns 5 anos para gestar isto e acertar tudo 3 anos de efetivação prática então questões epistemológicas que dizem respeito a formação do gestor cultural ou do mediador cultural como queiram chamar o primeiro deles e é um pouco tentando responder a essa questão que nós fizemos esses cursos tanto aquele da USP quanto esse do Itaú Cultural o primeiro deles parte de uma constatação a maior parte das pessoas que trabalham com cultura que administram cultura que fazem mediação gestão cultural etc 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 não tem a mais remota ideia do que seja cultura cultura é considerada um dado evidente uma vez que eu respiro eu entendo de oxigênio de química não é ou de dinâmica dos fluidos não sei dos líquidos dos gases claro que eu não entendo de dinâmica eu respiro mas eu não tenho a mais remota ideia do que eu respiro claro que cultura como é que podemos viver sem cultura todo mundo sabe o que é cultura portanto eu também sei o que é cultura portanto não as pessoas não sabem o que é cultura e ela se põe a fazer gestão cultural sem saber o que é cultura é possível fazer isso? claro que é possível o Alfonso até comentou é possível fazer isso é possível um piloto que não passou por um curso de engenharia aeronáutica pilotar bem um avião e sair de São Paulo e chegar a Paris? é se der algum problema no meio do caminho pode ser que não seja eu se pudesse iria conferir o currículo do piloto o senhor fez engenharia aeronáutica? ah eu fiz não eu não fiz eu fiz o cursinho ali perto do de Congonhas que tem lá uma cabine eu entro lá simulo o voo percebe qual é o problema? de cultura todo mundo acha que pode discutir está muito bem é muito democrático é muito envolvente é muito emocionante que todos possamos discutir de cultura nem todo mundo se põe a discutir as estruturas de uma ponte pêncil entre o território brasileiro e uma ilha qualquer como tem em Florianópolis se não me falhar a memória mas sobre cultura todos vamos discutir é democrático é estimulante tem que ser assim mas será que pode ser assim quando a gente está tratando de profissionais da área da cultura? então o primeiro problema que nós encontramos que eu continuo encontrando é o fato de que as pessoas não sabem o que é cultura não conseguem distinguir entre cultura e arte embora o tempo inteirinho nós ouçamos até de deputados que de repente são obrigados porque eu acho que isso deve ser uma obrigação para eles até deputados que são obrigados a fazerem parte de comissões de cultura das câmaras e do senado e não sei mais aonde normalmente quando falam desses assuntos vocês podem prestar atenção falam sempre das questões de cultura e arte no fundo todo mundo sabe que tem uma distinção entre cultura e arte o GPS intelectual do sujeito está ligado e quando ele fala assim de improviso sai cultura e arte mas quando você diz para ele ele fala está vendo cultura é diferente de arte oh não como? como? está lá os estudos de antropologia do meados do século XIX de onde saiu todo esse trololó a respeito de gestão cultural e política cultural lá diz cultura o que é é tudo é roupa é alimento é dança não sei o que é arte é direito não serve este conceito não serve para a política cultural para a gestão cultural o primeiro problema nosso o primeiro trabalho nosso é dizer olha não serve a sua visão antropológica de cultura não é que esteja errada não é que seja não operacional ela não serve este é o primeiro momento quanto tempo tem? cinco minutos pode concluir pode concluir bom este é um problema que a gente procura enfrentar e que talvez seja o maior problema que nós temos nestes cursos que afinal de contas são cursos de nível superior nós não ensinamos lá como a pessoa é montar um projeto para pedir incentivo na Lei Rouanet e nem como é que ela vai prestar contas do projeto de acordo com o sistema de partidas duplas de contabilidade não é esse o nosso problema o nosso problema é criar as condições para que as pessoas entendam a dinâmica que elas se propõem gerenciar então nós enfrentamos este problema não vou dizer qual para vocês é a solução mas digo que este é um primeiro problema segundo problema epistemológico que a gente encontra que eu encontro particularmente o atrelamento da prática da gestão cultural e do entendimento de cultura a bordões a palavras de ordem político-partidárias esta é uma grande praga da gestão cultural e da política cultural porque a democratização da cultura porque a cultura para todos porque todos para a cultura porque a descentralização porque a desconcentração tá, tá, tá tá, tá, tá isso é alguma coisa simplesmente impensável no universo universitário embora a universidade brasileira tenha frequentemente e lamentavelmente desistido de fazer aquilo para o que ela foi fundada que é pensar com a cabeça própria para atrelar-se a cartilhas político-partidárias imediatistas então no caso da política cultural da gestão cultural um dos grandes entraves epistemológicos é o atrelamento da reflexão sobre gestão cultural política cultural a bordões momentâneos de origem político-partidárias com graves implicações não é uma das implicações mais graves que eu detecto é o fato de que diferentemente do que acontece no campo da ciência chamadas duras física, química, matemática e o que for não é onde os pesquisadores os pensadores os gestores porque também tem um gestor de física, caramba tem um gestor de astronomia ele é um gestor não é na universidade somos todos em princípio e talvez seja um problema e professores investigadores e gestores muito bem um professor um investigador alguém que reflete alguém que faz gestão no campo das ciências duras está naturalmente predisposto a cada cinco anos rever todo o seu esquema conceitual ele sabe que ele corre o lixo de a cada cinco anos pegar as células que ele tem o chips ou o que for tirar daqui jogar fora porque não serve mais pra nada e refazer a cabeça o que diga essa passagem é extremamente saudável no campo da teoria da cultura da gestão da cultura da política cultural ou como o raio parta seja que a gente chame isto aqui o sujeito quando tem 16 anos 18 anos leu alguma coisa geralmente de caráter político partidário a respeito de cultura e é isso que ele vai carregar até o fim da vida e se você questioná-lo você é um ignorante você é um conservador você é um racionário você é um antipatriota você não é brasileiro você não é isso não é aquilo um enorme entrave epistemológico não há nenhuma possibilidade de você vir a conhecer a natureza de um processo como o da cultura extremamente complexo se você lida primeiro com um aparato conceitual que nos vem de meados do século XIX nós estamos no século XXI se dizia não é da educação que a educação se dizia agora esses anos que a educação é uma coisa feita por pessoas nascidas no século XX com ideias do século XIX para pessoas do século XXI não pode dar certo nunca pois a mesma imagem funciona para a gestão da cultura para a política cultural e a ação cultural as ideias básicas são ideias do século XXI a maior parte das pessoas que estão nos postos de gestão são do século XX e a cultura que eles estão gestionando é a cultura do século XXI como é que você pode dar contas do recado bom eu estou já passando da hora então vou deixar esse de lado vou para um outro ponto rapidamente terceiro obstáculo epistemológico isso não é uma coisa que a gente se divertia muito nos anos 60, 70 vamos identificar os obstáculos epistemológicos virou um vício eu fui formado nisso eu quero a coisa é assim deve ter um vício vou procurá-lo se eu não encontrar esse vício eu serei comido por ele então um terceiro obstáculo epistemológico a vinculação do desenvolvimento do pensamento sobre gestão cultural política ou cultural e o que for aos documentos oficiais dos organismos internacionais que se propõe na área e se querem que dê o nome eu dou Unesco então quando não é quando não são os bordões políticos partidários extremamente rasteiros são os documentos da Unesco que são tomados como vetores da reflexão da investigação e da proposição da política cultural não é que sejam necessariamente maus documentos ou documentos ineptos ou o que for mas tem um problema muito sério com os documentos da Unesco eles são documentos que em primeira instância e em última instância derivam e se voltam para o Estado e a pergunta que nós temos que fazer é se a cultura é uma questão do Estado ou se é uma questão da sociedade civil e há enorme diferença em você saber qual é a fonte que você vai beber nós usamos muito mesmo no curso do Itaú Cultural nós usamos muito esses documentos o problema está em transformá-los em vetor da análise em instrumento de descoberta da essência da verdade do processo cultural complicado muito frequentemente documentos da Unesco são versões elaboradas de bordões político-partidários um grosso problema um grande problema e o quarto acho que já está encerrando um quarto que é grave também obstáculos a vencer depois como a gente vence esses obstáculos se houver tempo talvez no debate a gente pode falar mas pelo menos coloco os obstáculos o quarto obstáculo é o cientificismo que se traduz por exemplo em questões como a avaliação da gestão cultural a avaliação da política cultural em parte este obstáculo o do cientificismo é um daqueles que nós mesmos as pessoas que estão dentro de alguma forma da gestão cultural da reflexão sobre o cultural introduzimos então por exemplo como é que se manifesta este cientificismo por exemplo na vinculação das questões da cultura e da economia que como todo mundo sabe é perfeitamente mensurável e como ela é perfeitamente mensurável ela nos leva a esses desastres cataclísmicos que a gente vive a cada 3, 4 anos 5 anos 6 anos e se vocês quiserem que eu seja mais claro a maior parte dos economistas não tem a mais remota ideia daquilo que ele está falando e daquilo que ele está propondo o que no fundo se aparenta um pouco a várias pessoas que falam e que propõem coisas sobre política e cultural mas como é a diferença eles vêm com um aparato científico tecnológico que se traduz em números e essa tentativa de traduzir em números a cultura é um grande problema que a gente encontra eu falei que nós fomos os responsáveis por isso talvez porque nós não tenhamos explicado exatamente a natureza da nossa proposição muitos de nós propusemos uma visão cientificista economicista da cultura por razões táticas estratégicas já que ninguém apoia a cultura na iniciativa privada já que ninguém apoia a cultura no estado nos estados contemporâneos inclusive este dentro do qual a gente se encontra nós desenvolvemos uma tática de mostrar veja como a cultura rende da trabalho se transforma em exportação em PIB e não sei mais o que e portanto dê um dinheiro para cá e a mesma coisa a gente fala para as empresas veja como a cultura pode levar o nome da sua empresa alto portanto você vai faturar mais e a gente mostra ou um projeto que você patrocinar vai ter tantos centímetros de batéria nos jornais não é fantástica essa visibilidade que você tem só que nós falávamos nisto sem acreditar nisto nós éramos cínicos claro faça o que eu estou dizendo faça o que eu estou falando para você fazer mas não pense que eu estou acreditando nisto mas muita gente acredita e a partir daí são elaborados dezenas de edifícios todos eles amparados de alguma forma numa visão economicista ou pelo menos dosimétrica da cultura o que é dosimétrico vou medir a cultura 3,5 do PIB 4,5 do PIB não sei quanto 30 mil pessoas 40 mil pessoas que são questões periféricas na cultura no entanto essas questões são colocadas muitas vezes para nós como sendo as questões centrais a vencer no processo de formação para a gestão cultural como trabalhar com isto como tentar contornar essas questões não é uma coisa fácil mesmo porque esta é a linguagem do momento e você tem de alguma maneira lidar se não usar a linguagem do momento mas são quatro problemas sérios que eu constato na questão da formação da preparação dos quadros para a gestão cultural desde que esta experiência toda começou no final dos anos 80 começo dos anos 90 por que que ela nós ainda não a vencemos por que que nós não conseguimos eliminar estes obstáculos epistemológicos porque a propaganda é muito forte porque a ignorância é muito forte porque a desinformação é muito forte porque o Brasil ainda é largamente ideologizado quando se trata de cultura a cultura é na sociedade contemporânea o último bastião ideológico governos não podem mais agir em lugar nenhum em nenhum outro campo na economia não pode são as regras do mercado saúde são as regras da saúde o único campo onde os governos acham que eles podem fazer alguma coisa é na ideologia é na cultura perdão e é aí que a produção ideológica é forte a produção ideológica no campo da cultura no Brasil foi muito mais forte do que o trabalho de desconstrução ideológica que nós poderíamos ter feito na universidade sem contar que boa parte da universidade nunca quis fazer nenhum tipo de desconstrução ideológica da cultura ponto final e nós somos muito poucos naquele momento foi possível fazer um programa talvez tenhamos feito eu creio naquele momento três ou quatro programas de especialização em ação cultural era quase impossível fazer mais porque tínhamos que fazer também orientação pesquisa da aula etc e tal agora estamos com três anos três programas de gestão cultural no Itaú sei que há outros no país com orientações às vezes diversas mas nós somos muito poucos para a enormidade da tarefa que se coloca para nós e é um grande problema vencer estes obstáculos mas a gente tendo consciência deles já é um primeiro passo para tentar resolver obrigado obrigado professor Teixeira eu queria só aproveitar tendo em vista as apresentações anteriores e deixar um convite para você Teixeira e professor Alfonso para logo que nós começarmos a parte das perguntas para que vocês aproveitem para dar mais informações sobre a composição do programa do curso do Itaú que difere bastante dos modelos que nós vimos hoje aqui apresentados e acho que é interessante falar um pouco sobre isso depois ok bem agora nós temos o professor Roberto Guerra do Chile Roberto Guerra é trabalhador social e gestor cultural fundador e presidente da Escola de Restores e Animadores Culturales do Chile seu trabalho se relaciona com as temáticas da gestão cultural comunitária participação cidadã e associativismo tem coordenado os encontros nacionais de gestores e animadores culturais e o primeiro congresso nacional de gestão cultural chileno é membro fundador da rede latino-americana de gestão cultural tem três livros publicados e diversos artigos sobre gestão cultural professor Roberto por favor muito obrigado pelo convite é uma honra realmente estar aqui com todos os voquês vocês e gostaria de eu vou tentar mudar o chip aqui mas eu vou eu quero tentar mostrar para vocês o porquê deste convite bom espero que vocês não tenham errado em nos convidar mas eu quero mostrar a vocês totalmente o contrário é uma experiência que eu quero compartilhar com todos vocês espero que o convite seja propenso agora eu vou tentar falar um pouco mais devagar mais do que normalmente eu falo para que nós possamos nos entender melhor então EGADO é uma organização que surge em junho de 2005 no Chile nosso propósito de transmissão que seria contribuir para a formação dos agentes culturais fundamentalmente aqueles que estão trabalhando no âmbito comunitário gestores culturais formados por meio da experiência e também poder incorporar competências específicas que contribuem para melhorar essas práticas processos criativos e organizacionais no âmbito cultural essa foi a aposta que nós propusemos nessa questão e quais são as nossas atividades o que nós fazemos como programa habitual e tal escola para os gestores e animadores culturais eu já logo vou explicar isso nós realizamos também assistência técnica as diferenças organizações a sociedade civil gestores artistas e para o estado também nós temos uma pequena editora que já está na sua terceira publicação justamente a seguinte no mês de setembro com um livro de projetos culturais e comunitários e logo um livro de animação sociocultural o nosso segundo grande coração é essa escola de gestores culturais e um processo muito interessante também que talvez seja algo que nos consumiu muita energia nesses últimos anos foi um programa que nós chamamos e eu entendo que provavelmente foi nomeado assim também que é a efetividade neste campo da gestão cultural no Chile por meio de encontros regionais de gestores culturais também no primeiro congresso nacional de gestão cultural em novembro do ano passado algumas pessoas nos acompanharam nesta ocasião e finalmente nós somos membros fundadores da rede latino-americana de gestão cultural e também da associação nacional dos gestores culturais do Chile então no meu país há duas associações a segunda a Angeco eu tenho a honra de presidi-la desde o ano passado então vamos realmente entrar no tema eu gostaria de contar a vocês de uma forma bem rápida sobre de onde começa a nossa instituição e gostaria de transmitir o que acontece no Chile também contar de onde nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo é um lugar comum nessas conversas dos gestores chilenos que trabalham nesta área quando nós falamos do Brasil por exemplo nos aparece um grande sinal de interrogação de imediato porque muitos desconhecem muita coisa eu acho que talvez seja totalmente o contrário desde o início dos anos 90 eu gosto de chamar assim eu entendo assim que é a questão da gestão cultural no Chile com este processo de reconversão e trabalhadores da área da cultura animadores socioculturais talvez uma denominação muito genérica mas agora também nós ouvimos o gestor cultural Rubens vocês provavelmente o conhecem ele mora na Argentina ele fala de uma erupção complexa dessa gestão cultural que desperta vários aplausos também gera muita desconfiança gera muitas perguntas também perguntas desconfianças que algumas continuam ou estão presentes até os dias atuais este conceito que vocês podem ver que é a questão da nova institucionalidade cultural é o que nós chamamos neste âmbito da cultura nós não temos um ministério nós temos um conselho da cultura que foi elaborado a partir do ano de 2003 nós temos dois exercícios de política cultural que está em vigor até o ano de 2016 essa vigência nós temos um enorme crescimento deste setor cultural em termos de financiamento e de infraestrutura e de uma forma muito resumida e de uma forma talvez global é um setor muito diverso e muito dinâmico também bom o que aparece também nesta questão no âmbito da discussão com relação a profissionalização da gestão cultural esse setor cultural é um mercado que começa a demandar de uma forma crescente novas competências a comprovação acreditação dessas competências e que gera um aumento notável no final da última década das ofertas de formação e gestão cultural nós temos um problema nós o vemos dessa forma felizmente é um tema do qual estamos conversando muito talvez vocês tiveram oportunidade de ver nas notícias o enorme movimento dos estudantes já há mais de um ano exigindo educação pública e grátis porque a educação no Chile ela é muito cara não existe praticamente educação gratuita então há um conjunto um grupo enorme de pessoas que não tem acesso a formação ao grau acadêmico algo que acontece também na questão da gestão cultural então ali nós identificamos uma questão muito importante que é essa deficiência agora com relação ao mercado de trabalho o que podemos dizer bom o que nós temos hoje em dia nesta área qual é a oferta de formação e gestão cultural no Chile mais ou menos como vocês podem verificar aqui neste gráfico de pizza vejam aqui 11% de mestrado 52% de grau universitário grau universitário virtual 5% nós não temos um curso não há um bacharelado em gestão cultural no Chile há turismo cultura que está um pouco mais próximo à área de gestão cultural mas não é o foco realmente de gestão cultural temos cursos de especialização que está no âmbito de 5% e cursos técnicos 6% é importante dizer que a maioria dessas ofertas está focada na capital e é um país inclusive de mais de 4 mil quilômetros de comprimento então realmente é algo muito importante de se pensar somente na capital vemos esse curso então vamos verificar aqui o programa que nós estamos realizando essas são as perguntas que nós elaboramos que nós propusemos logo no início do processo de que maneira contribuir para fortalecer o trabalho que realizam as organizações culturais quais são as necessidades apresentadas e com quem nos relacionamos quais são as áreas com as quais podemos materializar e podemos oferecer essa contribuição então são perguntas já nesse processo de começar a elaborar este curso agora a área comunitária como nós estávamos dizendo alguém teve que fazer alguma coisa e esse alguém há muito tempo atrás antes de que nós começássemos a falar de gestão cultural estava trabalhando nessa área então talvez seria interessante dizer por exemplo Violeta Parra eu acho que vocês a conhecem não é? a autora de Gracias a la Vida aquela música tão famosa então estava comentando inclusive Violeta Parra no ano de 65 ela tinha acabado de chegar de Paris ela tinha feito uma exposição ali no Louvre então na parte mais alta da cidade e ela decidiu ir com todos os seus instrumentos musicais e com a sua família ela conseguiu ali como se fosse uma tenda de circo instalou instalou e colocou ali como se fosse o local da rainha então há anos atrás ela começou a oferecer artesanato música e nós indicamos esse local como centro cultural então era uma tenda da rainha então há um tremendo patrimônio ali com o qual os gestores comunitários e culturais nós temos que ser capazes de reivindicar agora no entanto retomando essa questão a perspectiva da gestão comunitária ela tem um local ela é secundário nessa tradição cultural da cidade com perspectivas ativistas então há uma é uma questão que não é muito abordada por determinados setores isso vai gerando pelo menos no meu país um mal estar com o que nós denominamos perspectiva gerencial da cultura que se ocupa um pouco mais dos produtos que dos processos e a gestão cultural dessa forma vem justamente reivindicar experiências concretas neste território formas de gestionar de criar de dinamizar este território há muito tempo atrás muito antes de se começar com esse tema da gestão cultural esse setor maior este mais dinâmico ele tem uma escassa presença no âmbito da cultura tanto institucional quanto público no meu país e a segunda aposta que nós chamamos de um perfil integrado o que seria a nossa própria aprendizagem a nossa dinâmica a nossa formação eu já conto a vocês quem somos e já estamos percebendo o desenvolvimento que nós chamamos do perfil integrado cultural nós vemos que neste âmbito das nossas comunidades é onde as perspectivas da gestão cultural e animação sociocultural se encontram onde os limites entre essas perspectivas já estávamos dizendo isso vemos que é um espaço de convergência essa busca que nós entendemos como integradora ela está inserida neste cenário complexo cultural que nós apreciamos e que demanda de uma forma constante novas intermediações novas respostas e novas capacidades de agentes culturais e nós vemos essa necessidade desta experiência e que está demonstrando que precisamos de um agente cultural que seja capaz de administrar de animar de dialogar e as competências de gestão não necessariamente habilita uma pessoa para dinamizar de uma forma cultural um território e de uma forma inversa ter as ferramentas de animação não necessariamente permitem gestionar ou administrar conforme as exigências do setor cultural e conforme as demandas do mercado vocês podem verificar que aqui está a nossa aposta da nossa experiência e um terceiro elemento importante a terceira aposta é a associatividade nós entendemos esse processo de formação entendemos que esse processo de formação está sendo desenvolvido de uma forma plena na dinâmica e no cenário cultural no nosso país e na nossa região o trabalho em rede de colaboração também os nossos conteúdos o sentido deste programa e de forma permanente ele vem instalando e vem colaborando inclusive para dinamizar esses conteúdos o importante é que esse componente associativo foi uma demanda que surgiu na primeira promoção da escola foram os próprios alunos que propuseram essa necessidade de se vincular de uma forma diferente com este contexto cultural e o que acontece aqui então a partir da escola surge essa convocação com os alunos no primeiro encontro regional de gestores culturais na cidade de Santiago capital do Chile onde nós nos unimos vários gestores animadores culturais e começamos com este programa de fortalecimento das atividades surge no ano de 2009 aqui realizamos nove encontros regionais em diferentes regiões do Chile e com origem no ano de 2009 e 2010 a dois encontros nacionais de gestores culturais um processo que inclusive continua no ano passado nós tivemos o primeiro congresso nacional de gestão cultural então neste processo nós tivemos a participação de mais de 3 mil pessoas de toda a região de todas as partes do Chile nos acompanharam gestores e instituições de vários países da América Latina é muito interessante dizer que junto com o congresso do Chile nós já passamos os encontros para os congressos isso é muito interessante no Panamá no Chile e em várias partes dessas regiões nesse campo específico aqui nós vemos algumas imagens e cartazes destes encontros que eu comentei com vocês para que vocês tenham uma ideia de como nós estamos realmente trabalhando de forma intensa nestes processos um quarto elemento seria a incidência a incidência a partir deste passo nós propusemos diria eu o fortalecimento e a capacidade da presença política na gestão nós criamos no ano de 2010 essa segunda associação dos gestores do Chile tendo como núcleo e base os próprios alunos formados da escola que nós chamamos de ANGECO Associação Nacional de Gestores Culturais do Chile e compartilhar com esses alunos dois projetos ou seja iniciativas com as quais nós estamos trabalhando neste instante que nos parecem relevantes comentar a primeira delas é que nós estamos trabalhando com diferentes deputados com a criação do dia 9 de outubro como a criação dessa criação nacional desses gestores culturais do Chile há uma criação inclusive de 20 disciplinas de 20 profissões vinculadas à área das artes e profissões que têm relações com essa gestão então seria uma desculpa com sentido seria uma desculpa muito boa para que os gestores culturais pudessem se reunir e avançar a outros passos a outras direções e com o Conselho da Cultura a criação de uma mesa nacional de gestão cultural um espaço que possa reunir instituições que trabalham no âmbito da formação e de sociedade civil com relação a esses temas que nós estamos comentando rapidamente eu gostaria de comentar com vocês o programa o programa que nós realizamos ele está mais dirigido ao perfil e a toda pessoa interessada e com experiência nessa área da cultura e das artes que deseja fortalecer as suas competências no âmbito da intervenção artística e cultural em especial aqueles que apresentam responsabilidades públicas privadas e que trabalham nessa área aqui vocês vão poder verificar o conteúdo dessa formação há uma aposta muito importante para o tema das animações socioculturais aqui nós vemos inclusive toda a base teórica com vínculo no tema da cultura um módulo completo inclusive de animação sociocultural de políticas culturais patrimônio participação cidadã gestão cultural e evidentemente e não de forma casual no final o que tem a ver com a formação dos projetos culturais bom preciso correr aqui um pouquinho com relação às competências vemos uma série de competências de questões que nós estamos individualizando e que tem relação com conhecer o meio estar neste meio avaliar e valorizar o trabalho em equipe poder administrar ferramentas que possam permitir intervir no território e na comunidade vemos um gestor desenvolvendo a sua sensibilidade que seja capaz de defender e elaborar um ponto de vista próprio capaz de desenvolver a sua autonomia de pensamento e de ação a sua capacidade de expressão e transmissão de saberes e competência consciência ética entre vários outros aspectos importantes agora eu gostaria de dizer que o setor cultural chileno nós dizemos que principalmente no campo da gestão cultural nós passamos por um processo que nós chamamos de ordenamento do setor e que estamos num processo crescente de popularidade dessa gestão cultural e que oferece uma grande sensibilização nessa área da gestão é uma disciplina que ela não está regulamentada e de certa forma nós estamos trabalhando nessa área de uma forma muito intensa quais são os aprendizados então dessa experiência essas quatro apostas do programa que nós realizamos inclusive em vinculação com uma universidade inclusive pública nos permite uma rápida inserção neste setor cultural porque a escola ela intervém neste vínculo associativo e permite de uma forma muito rápida e efetiva essa inserção cultural nós acreditamos que essa essa combinação permitiu inclusive apostar pela formação de um agente cultural de perfil integral e cultural que o nosso contexto inclusive pelo menos o contexto no qual nós vivemos no meu país diz que foi uma aposta realmente muito correta evidentemente essa experiência nos demonstrou a necessidade de estabelecer pontes entre esse processo de formação e ação cultural que a academia realmente vem apostando como uma necessidade de transferência de conhecimentos de ferramentas metodologia saber e sentidos com a ação cultural então nós acreditamos que aqui justamente essa aposta da gestão cultural é realmente decidir se vamos optar por administrar um problema ou se vai decidir apostar a buscar superação e informações para a solução de determinados problemas isso tem a ver com passar essa paixão pela cultura e que isso seja o motor desse eixo cultural muito obrigado obrigado Roberto bem nós temos muitas questões aqui de várias áreas específicas mas acho que seria interessante nós começarmos pelo aprofundamento dos critérios de formação de alguns dos cursos que foram abordados aqui nós temos aqui algumas questões específicas sobre o curso do Itaú Cultural e outras sobre a Cátedra Unesco como já havia combinado com o professor Teixeira aqui vou repassar essas para que a gente tenha um aprofundamento sobre algumas questões do curso do Itaú uma pergunta da Lígia para o Teixeira Coelho em relação ao programa do observatório do Itaú Cultural como é configurado o currículo a estrutura do curso como é selecionado o corpo docente e como são acompanhados os alunos formados ou que passam pelo curso se é que é possível fazer esse acompanhamento também em relação a esse curso o curso do Itaú Cultural é um dos mais concorridos o que vocês esperam dos candidatos como podemos nos preparar para aproveitar melhor o curso e aí uma essa foi da Ana agora a Caterina com esperanças aqui podemos alimentar alguma esperança na ampliação do número de vagas do Itaú Cultural nenhuma o nosso princípio diretivo na formulação do programa do Itaú Cultural eu falo por minha parte depois o Alfonso poderá falar dele é tão preciso quanto a navegação por meio de Astrolab no século XVI a gente sai do porto aonde a gente vai chegar podemos chegar até no Brasil por descuido e por acaso como vocês estão cansados de saber o nosso princípio é um princípio de aproximação lateral a visão lateral é como você tentar olhar uma estrela no céu se você olhar para ela você não a vê se você olhar para algum ponto ao lado dela ela se torna precisa e o que nós procuramos fazer no programa do curso do Itaú Cultural é exatamente olhar para um ponto ao lado na expectativa e na esperança de que essa olhada jogue uma luz sobre o objeto e geralmente funciona primeiro escolhemos não vou dizer que seja primeiro no sentido de A mais B etc e tal mas por um lado escolhemos pessoas com forte carga prática e conceitual sempre que possível isso significa que nós temos no curso nunca repetimos talvez inevitavelmente eu tenho que me repetir a Alfonso também tem algumas pessoas acabam sendo âncoras nós por obrigação funcional nós nunca repetimos muito as pessoas eventualmente um dia vamos chegar a um corpo ideal que pelo menos por um tempo irá se estar ali mas isso significa que nós temos desde pessoas que por exemplo dirigem um centro cultural geralmente de tamanho expressivo em algum lugar pode ser na Espanha na Argentina no Brasil já tivemos pessoas de variados lugares desse planeta até por exemplo ministros da cultura que não que não sejam políticos não nos interessa a este nível queremos pessoas que eram outras coisas professores universitários investigadores pesquisadores escritores e que em razão disso mesmo tornaram-se por exemplo ministros de cultura então escolhemos esse tipo de pessoa e no último programa para lhes dar uma ideia de como é que nós organizamos estas discussões nós ficamos ao redor se me lembro bem Alfonso pode me corrigir de quatro temas que organizaram os módulos um deles foi começando pelos mais evidentes e mais pelo menos identificáveis um módulo dedicado a questão dos direitos culturais que consideramos de fundamental importância não como aplicação cega dos documentos oficiais como eles disse que são importantes mas sempre na revisão crítica o ponto fundamental do nosso programa é revisão crítica é a função da universidade ou se vocês quiserem como dizia Wittgenstein é sempre imperioso olhar as coisas desde outro ponto de vista é sempre imperioso mudar a perspectiva pela qual se olha alguma coisa então organizamos o curso inteirinho ao redor do tema dos direitos culturais segundo tema avaliação em gestão cultural em política cultural quais são os princípios quais são os limites quais são as possibilidades como se traduz isto em números ou não se traduz porque se traduz porque não se traduz um terceiro tema a institucionalidade da cultura como é que a gestão da cultura se organiza nas diferentes experiências nacionais o ministério o ministério da cultura é importante é fundamental é nocivo é maléfico secretarias são importantes qual é o papel da sociedade civil qual é a porcentagem que deve estar a cada a cada iniciativa a público ou a privada este foi um terceiro tema um quarto tema foi os princípios a teoria da gestão cultural em si um tema que Alphonse desenvolve ao longo de todo o programa e um quinto tema ou sexto já me perdi um pouco mas enfim cultura o que é isto como que cultura se diferencia de arte quais são as visões contemporâneas de cultura a biologia tem alguma coisa a dizer sobre a cultura muda alguma coisa a bioética tem alguma coisa a ver com cultura estes temas nós temos mantivemos eu creio se não me falha a memória estáveis ao longo do segundo ano e do terceiro ano embora tenham mudado as pessoas em algumas circunstâncias e certamente mudou o conteúdo a grande vantagem de nós estarmos no Itaú Cultural com o amparo da Universidade de Irômana é que não temos a necessidade de prestar contas a MEC CNPQ o raio que o parta nós fazemos o programa que nós queremos isto é autonomia de docência e de investigação no seu sentido mais pleno não sei se você respondi um pouco a questão acho que só para complementar Teixeira se você puder falar aqui com relação a pergunta da Ana o que vocês esperam dos candidatos as pessoas que querem concorrer a uma vaga dessa como é que as pessoas nós temos requisitos formais que nós tivemos que impor a partir da avalanche que foi a primeira experiência com 3 mil candidatos e 30 vagas uma loucura total ultimamente nós estamos pedindo dois anos Alfonso ou três anos de experiência três três anos de experiência comprovada na gestão cultural ou equivalente vamos supor um professor de gestão cultural etc e tal mas três anos nesta como atividade esse é o primeiro grande requisito que esteja dentro da área o número de profissionais é sempre tão elevado que nunca conseguimos de fato abrir uma fileira para aqueles que tem intenção de vir a fazer parte do sistema então esse é basicamente o grande requisito línguas é por conta de cada um nós damos os textos onde eles aparecem temos a sorte de contar com uma série de livros que são traduzidos para o português livros que a gente considera fundamental em gestão ou teoria sobre a cultura mas as línguas embora haja tradução do espanhol do francês do inglês quando necessário não pedimos comprovação basicamente é isto bem agora professor Alfonso tem duas questões ligadas à cátedra da Unesco e depois o professor Roberto eu só gostaria de acrescentar no curso do Itaú dentro dessa gestão cultural pode ter vários modelos de formação várias opções nós no lugar ao invés de tratar de vários temas nós vamos tratar de poucos temas mas em profundidade os professores convidados eles têm quatro horas para que possam inclusive manter o seu trabalho que nos possa permitir trabalhar de uma forma mais reflexiva é uma opção realmente falar é uma opção tratar de vários temas ou de menos temas com mais profundidade então é isso realmente que queremos porque seria é claro sempre vamos conhecer melhor um assunto se tratamos ou se falamos por mais tempo deste assunto então a Catedral Unesco é um acordo entre a Universidade e a Unesco a partir de um projeto que foi apresentado e a Unesco aceita este projeto então na nossa Catedra essa disciplina seria a Política e Cooperação e funciona desde o ano de 1999 e este conceito cooperação ou internacionalização da formação é um elemento realmente muito importante que vocês podem verificar na nossa página web nós sempre estamos trabalhando sempre em cooperação internacional que é justamente uma característica dos nossos valores agora com relação ao mestrado virtual nós dispomos alguma dispomos de plataforma virtual muito potente muito avançada inclusive e que é a ferramenta que nos permite trabalhar e como eu não tenho tempo suficiente para explicar e detalhar essa questão tem as suas vantagens e as suas desvantagens como está muito claro todos já sabem como funciona esse curso virtual mas representou uma mudança muito importante porque antes de começar o curso de mestrado nós precisamos ter os materiais de todo o curso de mestrado e na elaboração desses materiais participaram mais de 50 autores autores que não são da universidade não são espanhóis são professores internacionais e que de certa forma eu acho que bom temos 300 documentos de referência o que eu quero dizer com isso que move que situa num espaço num local um nível de informação muito alto e logo a partir disso e vai depender se você lê se não lê se aproveita se não aproveita é um outro problema mas continua sendo parte necessária disso e neutraliza de certa forma o excesso de personalismo que muitas vezes eu observei em cursos de gestão cultural principalmente presencial no qual a personalidade do professor é muito importante e é determinante em determinado tema porque temos um certo material que é supervisado e também interessante a avaliação continuada a avaliação é muito continuada o que requer do aluno estar em constante comunicação e requer uma dedicação de 10 a 12 horas por semana de trabalho para acompanhar o ritmo do mestrado pelo menos e no princípio até que não se adapta ao método quer dizer que e logo tem muitos problemas e muitas dúvidas mas tem muitas dúvidas então um trabalho que apresenta uma perspectiva diferente do que tinha sido feito até agora em gestão cultural eu não sei se é melhor ou pior mas é um elemento que nos permite ter uma diversidade maior perguntam sobre a formação que oferece a nossa escola estava relacionada ao ministério da educação está sim e isso permite que os graduados possam aceder a formação de pós-graduação e a nossa aposta de formação está associada a uma universidade pública onde a escola que é uma organização independente é associada assim num convênio com uma universidade pública e estabelece esse processo de formação e é uma aposta que por questões do conjunto da oferta que temos no país 18 programas de bachaleirado dada a dimensão comunitária as escolas não aparecem então o processo formativo é avaliado pela universidade de acadêmia do marismo cristiano que permite aqueles artistas profissionais de histórias culturais tenham e funcionários públicos são os quatro grandes grupos de pessoas que entram em nosso programa possam cursar e se graduar e aqui temos um processo interessante o que tem indicado o acompanhamento que temos feito em vários anos ainda insuficiente incompleto mas pelo menos nos permitiu dimensionar que cerca de 40% de nossos estudantes que são profissionais tem acesso aos mestrados que temos em San Diego e esse indicador interessante que nos permite dizer que nossa aposta vinculada a esses temas faz sentido e estão habilitando nesses conteúdos a esses profissionais que vêm das ciências sociais e que estão buscando algo diferente do que é ofertado pelas outras iniciativas educativas no Chile para todos mas eu vou sugerir que um dos nossos palestrantes aqui abode a questão para a gente ganhar tempo porque nós temos pouco tempo para a conclusão nos cursos que os senhores coordenam há espaço para antropologia e sociologia nas disciplinas ministradas ou na bibliografia o diálogo entre as ciências sociais e a gestão não poderia ser explorado de forma mais rica utilizando inclusive temas e autores mais contemporâneos O grande problema quando um perfil de gestor cultural é definido de forma bastante ampla é que você relaciona ele com muitas disciplinas e você não pode dar todas essas matérias porque é impossível por questões de tempo senão você vai criar um monstro então o grande problema nesse programa o que eu vou selecionar da antropologia da antropologia da sociologia da política que elementos vou selecionar para completar essa formação é um trabalho delicado difícil e às vezes incompleto e realmente nós estamos trabalhando com muitas referências contemporâneas porque a pesquisa no campo da cultura há avançado muito e no campo da gestão política economia da cultura também temos bibliografia muito contemporânea às vezes há referências a literatura científica mais clássica porque também os clássicos têm conteúdo contemporâneo um livro editado há um século não significa que não tenha alta contemporaneidade depende um pouco da interpretação dada num programa de formação mas é difícil a extração de conteúdos de diferentes disciplinas então para não se focar apenas em uma eu acho que às vezes o mais importante é dar a carta de navegação para que o aluno se aprofunda na disciplina que ele julgue necessário de acordo com o contexto eu posso dizer por exemplo que eu devo ter um nível de formação economia médio mas se eu preciso administrar 50 milhões de dólares por ano e 100 pessoas eu terei que buscar um complemento de formação um complemento de formação para me adaptar a essa nova função um mestrado e um curso não pode dar tudo dar dicas mas não dá tudo você toca um pouco economia um pouco comunicação mas às vezes você precisará aprofundar mais e também um curso de formação em gestão cultural deve conectar com aquelas áreas que você não conhece e quando você sentir que você precisar de mais conhecimento você saiba onde procurar esse conhecimento pessoal nós temos alguns minutos para concluir vou passar a palavra para o professor Teixeira Coelho nós temos várias perguntas sobre política cultural sobre teoria da cultura sobre alguns questionamentos que seriam interessantes de ouvir respondidos aqui mas vou deixar para o professor concluir falando sobre isso no final e antes responder algumas perguntas específicas sobre animação cultural os conceitos de produção cultural e gestão cultural antes antes disso prosseguindo um pouco com a pergunta anterior feita ao Alfonso e com a explicação dele este curso que nós fazemos agora no Itaú Cultural de uma maneira muito natural sem impostação teórica nenhuma ele é um curso pós-disciplinar na USP nós passamos boa parte dos anos 70 80 e 90 tentando encontrar a tal da interdisciplinaridade o que será interdisciplinar ah então vamos trabalhar junto com professor de filosofia da química da engenharia não sei o que nunca saiu nada porque já estava na verdade desmoronando a ideia da disciplina e todo mundo queria trabalhar interdisciplinarmente nós estamos numa realidade pós-disciplinar nós não temos disciplina ninguém vai lá no custo da antropologia nem antropologia da cultura nem sociologia nem sociologia da cultura nós trabalhamos por temas quais são os temas quer dizer quais são estas grandes unidades às vezes são constelações não são sistemas quais são estas grandes unidades que tem significado na prática na reflexão sobre a gestão cultural e a política cultural e esses grandes blocos de temas é que nós queremos abrir desmontar obviamente no tempo em que nós temos a disposição que não é muito menor ou que talvez seja rigorosamente igual ao curso que dávamos no início na USP em termos de número de horas presente número de trabalho etc então isto é importante fixar é um curso realmente pós-disciplinar disciplinas isoladas antropologia sociologia psicologia não tem lugar não cabem não são nem sequer mais consideradas nós não precisamos fazer reuniões antecipadas para saber como é que seria a metodologia do curso já ficou evidente para nós isto é bastante importante só mais uma outra questão um princípio que dirige efetivamente a nossa atuação é a crença de que política cultural ou gestão cultural como quiserem é sempre uma atividade comparativa é uma disciplina comparada assim como um direito existe o direito comparado que é um dos campos mais ricos do direito em política cultural gestão cultural a comparação é fundamental daí a razão pela qual nós temos sempre no curso alguém da Espanha alguém da Argentina alguém dos Estados Unidos alguém da Alemanha quer dizer de países que tem ministério da cultura de outros que não tem de países que acham que o Estado tem que dirigir tudo de outros que não acham para que a pessoa que está lá forme o seu conjunto de ideias a respeito de linhas bom questões há uma questão aqui sobre a diferença que se pode fazer entre a produção cultural uma ou duas questões sobre a produção cultural e a gestão cultural se o produtor cultural é um gestor cultural bem, sem dúvida que sim se alguém tem a sua firma a sua empresa de produção cultural entendendo-se o que exatamente por isso então vamos a ver alguém que monta uma exposição em nome de terceiro eu tenho um museu e o chamo uma produtora cultural para fazer uma exposição ali para mim alguém terá que ser o gestor disto aqui não é mas não é esta não é esta a linha não é o horizonte que nós perseguimos no curso ele pode ser muito útil e muito justificável não tem nada contra isto nós estamos num patamar como quiserem anterior ou posterior a isto o que nos interessa é que nos coloquemos numa situação de laboratório para a reflexão conjunta das questões centrais em política cultural e gestão cultural nós estamos num laboratório ninguém vai sair sabendo fazer nada ninguém vai sair dali produtor de coisa nenhuma não é não sei nem se vão sair é um momento em que se para o trabalho regular na secretaria num órgão como o SESC ou qualquer outro lugar e se vai ali para pensar em conjunto um grande cérebro coletivo tentando chegar às questões não é não é produção cultural e o produtor cultural para dar a resposta sim claro que ele é um gestor cultural mas a nossa mira é diferente nós estamos caminhando aqui para o final eu gostaria de solicitar aos participantes aqui que com base nas questões que tem cada um cada um está com uma questão para responder aqui que respondesse essas questões e já partisse para suas considerações finais só para acrescentar alguma informação aqui na fala de cada um eu vou ler uma pergunta do Alexandre que é para toda a mesa e aí se fique à vontade para incorporar essa resposta na sua consideração final pensando nas mudanças ocorridas nos últimos anos na área de gestão e política cultural quais são as principais questões ou temas importantes para o futuro próximo Roberto quer aproveitar que está com as questões sobre associativismo na mão bem pergunta Renata Renata Cirilo e não sei quem pergunta como é a relação entre o associativismo como funciona e qual é a sua relação com o Estado eu falava sobre o componente da associação e agradeço essa pergunta porque o fortalecimento das associações no Chile foi um esforço da sociedade civil sem o Estado e apesar do Estado falando honestamente foi um esforço de autogestão para enfrentar grandes dificuldades sem financiamento mas teve a seu favor a vontade de centenas de gestores culturais que trabalham em diferentes espaços públicos e privados de se associar e de ter uma incidência pública e política e eu acho que funciona em base uma vontade de incidir diante de um crescente processo de conscientização do papel que devem desempenhar esses gestores culturais no Chile e esse processo foi combatido fortemente pelo Estado inicialmente essa iniciativa da associação e não contou com o apoio do Conselho da Cultura no Chile ao contrário esse processo foi visto com muita desconfiança e esse Conselho tentou por todos os meios que essa associação não se concretizasse mas as condições permitiram que esse esforço madurasse e se desenvolvesse da forma como eu contei tendo encontros nacionais e com a formação de associações de gestores culturais e respondendo e vinculando com a última pergunta nós achamos que de acordo com essa experiência os temas que devemos abordar por causa de uma demanda da nossa realidade que são relevantes para os gestores culturais tem a ver com essas certezas vinculadas a formulação de projetos de produtos de políticas culturais de recuperar o sentido o objetivo profundo que faz com que os gestores culturais trabalhem na cultura que gerem problemáticas e polêmicas e que possam distinguir e aqui quero terminar com as palavras de um destacado intelectual chileno Fidel Sepúlveda que infelizmente morreu há alguns anos ele dizia há alguns anos que a gestão cultural é tocar a comunidade a partir da crítica a partir da crítica para distinguir o que é vital do que é letal essa definição essa colocação tão simples tão simples achamos fundamental e permite então apostar numa gestão cultural vinculada aos processos que dão sentido a ela vinculada às comunidades e a respostas pertinentes inovadoras criativas capazes de gerar tudo o que deve ser gerado para uma sociedade melhor muito obrigado em primeiro lugar se o seu interesse é para uma participação cidadã na vida cultural ou você quer ter uma participação mais profissional ou mais participativa mais comprometiva em que atua em que setores você gostaria de trabalhar essas são as perguntas que um gestor cultural deveria se fazer para saber se essa atividade é significativa para ele se encontra uma identidade a outra parte da identidade que não é definida pelo indivíduo mas pela sociedade quando eu recebo um cargo para fazer alguma coisa a minha atitude muda porque essa posição social faz com que eu tenha que realizar um trabalho que eu aceitei e para responder essa pergunta prospectiva eu acho que estamos diante de um momento muito crítico sobre muitos conceitos sobre a gestão cultural e as políticas culturais eu tenho interesse em desconstruir muitos dos discursos feitos nos últimos anos eu acho que cometemos um erro de aceitar trabalhar em políticas culturais sem fundamentos nos direitos fundamentais as políticas culturais foram construções feitas a partir do poder do Estado e não a partir dos direitos fundamentais das pessoas e aqui acho que temos que fazer uma mudança importante a gestão cultural sobre o foco dos direitos fundamentais e segunda coisa temos que abandonar sair desse embrólio das concepções de cultura e nos focar na vida cultural que é o grande direito a vida cultural como um fenômeno como um lugar onde se dá o encontro e cada vez mais a vida cultural das nossas sociedades é uma vida cultural onde há muitas culturas que convivem juntas então temos que mudar a perspectiva do conceito de cultura de Estado para procurar um conceito de cultura na vida cultural que não é a mesma construção acho que devemos estar muito atentos aos novos agentes e atores sociais o ator Estado tem que permanecer mas tem que ser um Estado diferente mas também temos que ter novos protagonistas novas formas de criação muitos desses atores não se identificam como atores culturais mas eles são e aí está o futuro de um país devemos lutar contra conceições muito clássicas da cultura que não entendem o que acontece na contemporaneidade temos que enxergar a contemporaneidade a cultura a vida cultural não está dentro do conceito de políticas culturais mas dentro de um sistema cultural muito mais amplo interdependente e global onde temos que tocar o local o comunitário a proximidade e também as influências e circulação das novas linguagens expressivas globalizadas que correm a uma rapidez nunca desimaginada eu acho que a cultura tem um grande futuro porque na diversidade cultural se encontra um elemento importante de se contrapor a certas tendências de homogeneização em termos mundiais e aqui a crise atual é a crise do Estado-nação a crise atual na Europa é uma crise do Estado-nação eu não sou contra o Estado-nação mas o Estado-nação precisa de um novo contrato social para construir a sociedade do futuro e que talvez terá na cultura não apenas como uma ferramenta de poder mas também uma ferramenta de cidadania e de direitos eu acho que esses são os temas que me preocupam que nós devemos estudar e que eu acho que é neles que podemos encontrar novas colocações para um futuro melhor então muito rapidamente eu prometo que eu dou um doce por exemplo um café com um docinho grátis para quem acertar qual é o tema desse bloco de questões que eu recebi aqui o café já está pronto não é promessa vazia está aqui dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três vocês acertaram ideologia e cultura não vou responder sobre ideologia e cultura mas a quantidade de questões sobre ideologia e cultura apenas reforça o que eu comentei com vocês e que o primeiro obstáculo epistemológico que a gente enfrenta nas discussões sobre cultura gestão cultural política cultural é a questão ideológica não é que eu acho que ideologia pode deixar de existir ou ela é incontornável não é essa a questão todo o bom tempo da década de 60 e 70 foi ocupado exatamente com esta pergunta que eu acho que hoje já está claro que não tem muito sentido quer dizer como é que se faz a passagem da ideologia para a ciência não se faz essa passagem não existe uma cesura epistemológica entre ideologia e ciência não é verdade isso não quer dizer que todas as vezes que nós escutamos cultura gestão cultural política cultural tenhamos que começar com a visão ideológica o nosso trabalho no programa é digamos assim desvestir vamos desvestir vamos tirar se depois de encerrado o programa alguém quiser colocar toda a armadura de novo é o problema dele mas o nosso trabalho é exatamente vamos deixar esta armadura ideológica de lado e vamos discutir vamos tentar discutir as coisas sobre uma outra perspectiva e como eu digo para vocês é inevitável voltar a falar dele bom essa questão que Oswaldo nos coloca o que está pela frente o que deveria ser considerado é uma questão de fato importante e importante para um programa que se propõe ser acadêmico universitário etc enfim estamos longe ainda de chegar a qualquer objetivo ainda mais sólido nesta linha de uma proposição acadêmica etc mas temos que segui-la e o primeiro a primeira questão que se coloca para a universidade para estas ciências nas ciências humanas que não sei se são bem chamadas ciências ou não é exatamente a possibilidade de prever ciência a melhor definição de ciência é esta ciência é um conjunto de elementos significantes e princípios que permite fazer previsões com um grau adequado com um grau aceitável de verificação isto é ciência não é verdade? eu jogo uma caneta aqui e eu tenho que saber prever que se eu jogar uma caneta lá no terceiro andar ela vai se comprovar da mesma maneira podemos fazer isso em ciências humanas podemos fazer isto em política cultural ou em gestão cultural esta é a grande questão no entanto é claramente possível dizer que nós temos aqui no Brasil algumas questões prementes que se colocam ali à frente apenas porque até agora não foram enfrentadas uma dessas questões fundamentais no meu modo de entender que está aberta para a gestão da cultura para a política cultural é a questão que diz respeito às relações entre cultura e educação ponto final é a grande questão não é o financiamento da cultura não é a democratização da cultura levar não sei o que para lá levar para cá não é cidadania cultural essa palavra aqui é um fantasma é um espectro assombrando todo mundo não é? vocês vão na Avenida Paulista não sei se já tiveram a hombridade de tirar dela na Avenida Rebouças por exemplo há uma faixa de rolamento de trânsito que se chama a faixa cidadã ah, vai plantar batata meu então a faixa daqui não é cidadã a faixa daqui não é cidadã esta faixa é cidadã vai plantar batata temos que acabar com estas este escolho este escolho epistemológico e tratar das questões centrais uma das questões centrais no Brasil são as relações entre cultura e educação que estão na base do outro problema um pouquinho maior que são as questões entre cultura e desenvolvimento se não atacarmos por baixo não vamos chegar lá como não estamos chegando lá descobri ontem que um único atleta norte-americano o Phelps que vocês devem conhecer sozinho está na 16ª posição nas Olimpíadas seja isso o que vale enquanto o Brasil está na 53ª 53ª posição no Brasil no quadro de medalhas quer dizer um único atleta ganhou mais medalhas na história das Olimpíadas do que um país inteiro o que mais me chama a atenção nisso é que esse 50º posto que o Brasil ocupa na história das Olimpíadas é o mesmo posto que o Brasil ocupa na Olimpíada Internacional de Compreensão de Texto o Brasil ocupa o 53º lugar internacional em Compreensão de Texto imagine o país que vocês quiserem eu imagino que cada um de nós aqui é capaz de citar uns 50 países creio que tem 130 no mundo ou algo assim imagine o país que vocês quiserem ele está à frente do Brasil em Compreensão de Texto e em Matemática ponto final qual é o grande problema que o futuro nos coloca porque até hoje ninguém enfrentou as ações entre cultura e educação para tentar resolver o problema de cultura e desenvolvimento obrigado professor Teixeira agradeço a todos então a participação na nossa mesa muito obrigado agora nós vamos para a conclusão agora é a conclusão não é a conclusão festa de cerimônia agradecemos aos convidados Alfons Martinell Semperi José Teixeira Coelho Neto e Roberto Guerra e ao mediador Oswaldo Ferreira de Almeida Júnior encerramos aqui o primeiro dia do encontro internacional formação e gestão cultural retomaremos os trabalhos amanhã quinta-feira às 10 horas nesse teatro obrigado querido não tem problema